Música Você ficou sabendo da história do avião? Do avião? Cara, a gente fez o upgrade para a primeira classe e não deu certo, porque era carnaval, oh raio. Ele tem que usar a meia de compressão no voo. Vou botar no voo. Eu com a cabeça cheia e falei, tá. Vai da merda, vai da merda. Ele na ponta e tinha um cara aqui do meu lado. Ele pegou, abaixou. Primeiro puxado, pra. Aí eu já olhei assim pra ele. Você não tem dor no avião, mano. A segunda, mas não foi um peido de cheiro, foi pra. Não, você meteu uma metralhadora na cara do cara. Aí ele foi a segunda, pra. Aí eu olhei pra ele assim. Eu precisava por a meia, porra. Eu acho que... Eu queria esganar ele, né, velho? Ele continuou, pra, pra. Aí o cara do meu lado, ele olhou pra mim e eu... O médico falou, você não pode viajar sem meia. Eu falho pra mim e eu falo, porra. Toda vez que eu apertava a meia pra puxar, ó, pra. Pra. Ai, velho. Aí foi tu mesmo, não foi, menor? Foi tu mesmo. O pior é que eu tenho vídeo tocando violão guns, cara. É? Pior. Olha aí, tô falando. Não, mas isso nunca... Vocês nunca vão ver. Cadê, mano? Preciso que vocês escutem um negócio aqui. Não. Desliga essa merda. Deixa aí, deixa aí. Põe essa bosta aí. Eu tô por fora. Põe essa merda aí. Não. Júlio, é sério. É sério, velho? É sério. É que nem a treta com o Renato. Não, velho. Não faz isso, não. Não mexe. Mexe aí, não. Não mexe, não. Depois de muito bate-boca... É o Hanson, na verdade. Eu vou até tirar essa aqui, cara. Preciso. Se eu fujo de briga, é porque adoro confusão. Nelas te descubro do seu manto de ponderação. Mas ficas lindas. Nossa, eu tô suando pra caralho. Filha da puta. Rapaz. E aí, um dia eu troquei de academia, cara. Quando eu cheguei na academia, eu vi um negão gigante lá. Falei, mano, esse cara compete. Aí colei nele, cara. Falei, irmão, você compete? Ele, sim, sim. Sou treinador também. Falei, cara, eu quero competir. Quantos anos você tem, hein? Ele tem 15. Ele, porra, mas vamos fazer uma avaliação, então. Aí ele me chamou pra salinha lá pra fazer uma avaliação. E eu fiz as poses, tá ligado? Deixa ele contar, alemão. E aí, continua. O negão te chamou pra salinha. A gente não consegue. Deixa eu passar. A verdade já foi, mano. Não tem como, mano. A carinha dele.